A CIDADE NO BRASIL 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 O 1º do faturamento dela Fatorava 1 bilhão Que tinha 12 reais ainda para pagar Então não tinha erro Pega dinheiro emprestado barato Abra uma BRAS E essa BRAS retorna E o Brasil vai embora e tal E foi embora Nós produzimos a 15ª economia industrial Para o planeta Terra Em apenas 35 anos O Brasil é chamado de fenômeno De milagre econômico Só que pelos anos 80 Esse dinheiro mudou Houve uma crise grave Nos Estados Unidos Eles romperam com o padrão ouro E impuseram ao mundo Uma taxa de juros Exorbitantemente alta E o resultado Todos os países Que dependiam de fluxos internacionais De capital barato Quebraram E de lá para cá O Brasil não consegue montar Outra matriz Por quê? Porque a grande tarefa agora É o desafio político De entrar numa equação De elevar a poupança nacional Isso se faz Por um desenho tributário Previdenciário Mercado de capitais Uma série de fatores Que o Brasil não fere Já é isso E a segunda grande questão É que no contemporâneo O Brasil tem 4 motores enguiçados Os 4 motores de ativação econômica Estão enguiçados Estão no prévio Primeiro, consumo das famílias A economia política Deu-se a seguinte produção 13 milhões de desempregados 32 milhões de brasileiros Na informalidade 63 milhões de pessoas Com nome sujo no SPC Cadê o consumo das famílias? Onde é que vai vir? A revolução da previdência Vai ajudar ou piorar isso? Vai piorar Porque vai cair 13% O valor médio das aposentadorias Então só por vista De estimulação de demanda Que responde Com 60% da ativação do PIB Vem coisa pior por aí Do que melhor Depois do investimento empresarial Essa brincadeira De juros altos Fez com que o Brasil Hoje tivesse Um setor privado Absolutamente endividado Com a idade de prensa Chegando a 40% Que estão devendo 5 milhões e 500 mil Pequentas e microempresas Estão quebradas no Brasil 5 milhões e 500 mil Microempresas Estão quebradas E foram a falência Depois você tem a questão Do setor público Então o setor público Está hoje praticando A menor taxa de investimento Da história do Brasil 24 mil obras estão paradas 24 mil obras paradas E hoje o investimento público É o menor Desde a segunda guerra mundial Como é que conserta isso? Arrastando despesas previdenciárias? Não É fazendo um sistema tributário Mais progressivo Que o Brasil tem mais Para fazer Por exemplo Em linha com as melhores Práticas internacionais Quanto é Do epicentro do capitalismo Liberal Admirado E elogiado Aqui pelo meu jovem O que ocupa eu O imposto de soberanças? 40% Quanto é no Brasil? 4% No epicentro do liberalismo Quanto é o imposto Sobre lucros e dividendos Nos Estados Unidos? Varia de 18% a 47% No Brasil? 0% Sabe quanto é O conjunto de renúncias fiscais Do governo federal? Fernando Henrique Lula Dilma Bolsonaro Tudo igual 386 bilhões de reais por ano Renúncia fiscal Se você capar 20% disso Não está fazendo injustiça Com nada Estava no meu plano de governo Você arrecada 80 bilhões Pronto Aqui nessas quatro providências Acabou o déficit E você vai falar Donde é que vem o dinheiro Para retomar 24 mil obras paradas Construção civil Etc E por fim Política industrial De comércio exterior O jovem amigo ali E acha que é o laissez-faire Que vai resolver Veja Nunca foi assim no mundo Mas o Brasil tem quatro complexos industriais Do potencial de vantagem comparativa global Eles estão destruindo os quatro É evidente que tem uma inteligência por trás disso E não é uma inteligência brasileira Vamos lá Complexo industrial da defesa O país gasta bilhões de reais por ano Para manter um aparato de defesa Tanques Tanques Aviões Brindade Bala Foguete 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 Tudo isso E o Brasil tem esses bilhões Quase tudo importado do estrangeiro Dinheiro público Aí nós somos um de oito países do mundo Que sabe fazer um avião E desenvolvemos com dinheiro público Igualzinho dos Estados Unidos Dois duas joias Um cargueiro chamado KC-390 E um super caça Com transferência tecnológica Transferida Para a Suécia Que se chama Gripen Ficaram prontos os dois projetos Essas canalhas Entregaram a Embraer Entregaram a Embraer Para o Boeing Depois do investimento maturado Quando a ONCE ia beber água E recebeu o retorno disso Entregaram pelo valor do hotel Copacabana Palace Canalhas Foi suborno E o amigo acha que isso é alívio mercado Agora vemos a América Os americanos proibiram a Qualcomm De ser comprada pelos chinês Por quê? Porque consideram que a China Não deve ter autonomia em chip Por quê? Porque a China está simplesmente Passando na corrida tecnológica Da tecnologia 5G Que vai revolucionar a telefonia celular E toda a ideia de internet Inclusive permitindo Pela praticamente instantaneidade Do sinal A direção de carros Sem pessoas dirigindo Pois bem Os americanos estão restringindo E os brasileiros Têm que somar para o paté toda vez Percebe? Então política industrial De comércio exterior Todas as nações desenvolvidas fizeram E estão fazendo hoje O Brasil não tem nada Pronto Aí a gente desenvolve o país O resto é com essa fiada O Brasil não tem nada O Brasil não tem nada Não tem nada